Unidas pelo luto, Rússia e Ucrânia prestaram homenagem às vítimas do tiroteio de quarta-feira na Faculdade da Crimeia. As autoridades identificaram o atacante solitário como Vladislav Roslyakov, de 18 anos de idade, um estudante da Escola Politécnica Kursh, onde ocorreu o ataque. Testemunhas dizem que tudo começou com uma explosão que foi seguida de mais rebentamentos e depois de tiros. Pelo menos 19 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas antes de Roslyakov virar arma contra si e se suicidar. A Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia em 2014, provocando condenação e sanções internacionais. Por isso, o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, reclama que seja o seu país a ter jurisdição sobre a investigação. Por que é que é tão importante para nós? Porque são cidadãos ucranianos. E quando os cidadãos ucranianos são mortos, onde quer que isso aconteça, é uma tragédia. Mas Moscovo vê o incidente como uma perda russa e agradece o apoio manifestado. Maria Zakarova, porta-voz da diplomacia russa, manifestou que nestes momentos trágicos são gratos pelas palavras sinceras, pelas condolências e pelo apoio que receberam. Contudo, para aqueles que, em Carche, à porta do hospital, aguardam por notícias dos seus familiares e amigos, essa é, provavelmente, uma discussão que pode esperar.